O que vale, vale nessa vida tem um pouco do seu jeito Jeito do seu corpo, jeito do seu pensamento Jeito de gostar dos outros cada vez gostando mais Do seu jeito de falar e nessa vida é ver como você aproveita Desde a hora que levanta até a hora que deita Perto de você a própria confusão se ajeita bem e me vem Que a vida vale mil, mil Seu jeito de tocar o coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL